O programa Interdisciplinar da Mulher também realizou um debate hoje de manhã. O tema foi a violência contra a mulher. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, os programas de Direitos Humanos e Interdisciplinar da Mulher, Estudo e Pesquisa da PUC Goiás, realizaram na manhã de hoje uma roda de conversa sobre violência contra a mulher para os alunos do curso de Comunicação Social. Não só os alunos, mas também a comunidade em geral, precisa estar ciente de todos os problemas que envolvem as mulheres hoje na nossa sociedade, porque é um problema que atinge a todos, sem distinção de classe, sem distinção social, econômica e nem racial. A vice-presidente da Comissão da Mulher em Goiás foi uma das palestrantes e discutiu com os alunos as diferentes formas de violência contra a mulher, já que o Estado de Goiás está em sexto lugar no ranking nacional de cidades que mais praticam crimes contra as mulheres. Alguns estudos revelam que a Lei Maria da Penha deu uma substancial ajuda. Outros dizem que só ajudou no quesito de você denunciar, mas que isso não inibiu, em parte, a ação do homem violento. Com relação a Goiás, alguns estudos revelam que ele estava em sexto lugar na violência dentro do Brasil. É preocupante. Então nós devemos, com certeza, tentar enfrentar isso de forma muito coesa. Para estudante do oitavo período de jornalismo, Marli de Souza, eventos como esse servem para aprimorar o conhecimento. São temas bastante relevantes e nos fazem acrescentar o que não é passado em aula. Então é um evento extracurricular.